Oi, Simone. Mais devagar. A paixão Por afã Místico clã de sereia Castelo de areia Irá de tubarão Irá de tubarão O sol brilha por si Açaí, guardiã Som de besouro, um imã Branca é a três da manhã Açaí, guardiã Som de besouro, um imã Branca é a três da manhã Solidão de manhã Poeira tomando assento Rajada de vento Som de assombração Coração Sangrando toda palavra La paixão La paixão Por afã Místico clã de sereia Castelo de areia Irá de tubarão O sol brilha por si Açaí, guardiã Som de besouro, um imã Branca é a três da manhã Açaí, guardiã Som de besouro, um imã Branca é a três da manhã Açaí, guardiã Som de besouro, um imã Branca é a três da manhã Pra terminar Açaí, guardiã Som de besouro, um imã Branca é a três da manhã